Quanto do orçamento é aceitável comprometer com aluguel? Eu estabeleci aqui assim, pra você atingir sua independência financeira, em 10 anos, você teria que gastar até 52% do seu salário. Isso tudo, tá? Que envolve todos os seus custos. Então, se 52% seria o seu salário, você não poderia passar muito dos 20% do seu salário, porque sobraria outros 30% pra comprar. Então, vamos supor que a pessoa viva com 22 mil reais, se ela ganha 22 mil, metade disso é 11 mil, metade disso é uns 5 mil. Então, com isso, você estaria nos 20%, mais ou menos, pra manter. Então, você tem 50% do seu salário pra pagar todas as suas contas. Aqui dentro, você tem que dividir o quanto você vai usar. E aí, eu falei 20%, porque é 20%, considerando que 20 mais 30 é 50, tá? Então, é meio que metade do seu salário, do que você gasta, você gastaria com o imóvel. Até isso, você conseguiria fazer uma conta razoável. E aí, com esse valor, você pode trabalhar. Eu posso gastar um pouco mais da metade e economizar em outros aspectos. Então, eu vou investir mais em imóvel e investir menos em outra coisa. Ou, em vez de gastar 50%, eu vou gastar 60% pra não comprometer nada. Só que isso vai implicar aí no quê? No tempo que eu vou levar. Porque se eu não tô juntando mais metade, 48% do meu salário, eu tô juntando, sei lá, 40, 30 e poucos, isso vai significar que eu vou levar, não 10 anos pra atingir a independência financeira, mas 15 anos. Tudo bem, eu topei fazer em 15 anos, isso vai me dar uma verba de 30% do meu salário. Então, eu tenho 5, 6 mil de aluguel. E aí, você vai procurar imóveis com essa faixa de aluguel. E você vai trabalhar com isso. Ou você fala, não, eu prefiro economizar no aluguel, numa casa que não tenha tantos benefícios assim, ou numa localização um pouco menor, porque aí, em menos tempo, eu atinjo a minha independência. E ok, tanto faz a sua escolha. É importante que você escolha. A questão aqui é você tomar essa decisão consciente, baseado na sua realidade. O que você prefere? Correr e fazer isso rápido? Ou eu prefiro ir mais devagar, com mais conforto, e fazer isso mais devagar? Ou eu prefiro ir mais devagar?